Fala galera, beleza? Ita aqui e gente, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, ok? Como vocês podem ver, vou até ensinar como vocês pegarem as duas novas skins aí do Sonic Speed Simulator Sim, lançou aí o evento de aniversário do Sonic E cara, tá literalmente aqui ó, 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 olha que da hora Tem essa skin e essa skin, vou até ensinar pra vocês como ganhar as duas Então, cara, já vai deixar o like, se inscreve, porque realmente vai estar ajudando bastante Se você se inscrever no canal, você vai ter um dia de sorte pra você tá conseguindo aí Essas duas skins muito e muito fáceis, tá? Então, gente, vamos embora pro vídeo, passa a intro e vamos lá ensinar pra vocês como ganhar Ó galera, começando aqui, o evento aí, ele veio Ahn, disponibilizando aí o Knuckles Tesouro Hunter, né, que já foi pro Robux Dizem que não vale a pena comprar, eu sempre falo pra vocês Também disponibilizou um novo patch aqui, como vocês podem ver, 1999, tá? Que realmente não vale a pena E cara, o cara veio essa roleta aqui, muito doida, tá? Vamos girar então pra ver o que acontece? Vamos ver, a gente ganhou Vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha só, ganhamos 5 mil de... mano, que que é isso aqui, gente? Ganhamos a pior coisa do mundo, tá? Ah, mano, é 99 Robux pra girar de novo, mas ok, tá? Ó galera, Tornado Funwell, né? Aqui tá falando que a gente tá com 6 barra 100 de Sky Rings Sky Rings, no caso, é isso aqui, ó Literalmente isso aqui, a gente pega um, tá? E como você pode ver, aumentou aqui Mas galera, pra tá pegando aí as duas skins, né? Como você pode ver, essa daqui é a do rei E também essa daqui é a do baby, né? Sei lá, mano, um Sonic pequeno A gente tem que coletar esses presentes que tá pelo mapa Como você pode ver, tá? Eu tô com esses patch aqui, gente Os dois de... de 5 de event Talvez isso daí esteja me ajudando bastante, tá? Mas aí, quando você vê essas caixas aqui no meio do nada Você pode pular em cima delas, beleza, gente? Que ela vai tá te dando bastante presente Elas tão me dando aí 7 ou 100 de presente A cada caixa que eu pulo, beleza? Então, ó, recomendo aí você pular nessas caixas Pra você tá conseguindo aí bastante presente, beleza, gente? E olha só, por algum motivo existe também Essas... esses balões aqui A gente ganha 100 por balão, beleza? Então, cara, não é difícil, tá, gente? De conseguir esse evento Só precisa ter um pouco de calma De ficar pulando Eu acho ainda, pra mim, vale mais a pena Eu ficar andando assim, né? Que eu acho que eu vou tá conseguindo muito mais Do que ficar catando, né? Porque eu tenho o negócio de evento Mas, gente, é sério O evento, mano Olha isso aqui É 150 mil E 250 mil De presentes pra gente desbloquear, tá ligado? Uma coisa muito legal que dá pra fazer É pular em um, tá ligado, ó? Pular em um Ok, ó, 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 ó E subir pra outros, ó Olha que da hora Um exemplo é esse daqui Olha a escada que tem Quando você pula um, você vai pro outro Só que eu acabei estragando ali a parada, né? Conseguimos aqui o nosso primeiro prêmio Que, no caso, é esse petzinho aqui Bostinha Olha isso daqui que eu vou tá fazendo Olha que da hora Ah, mano, eu acabei... Tá, beleza Ó, calma, calma, calma Ok Eu vou tentar, galera Subir aqui Nesse balão aqui Pra tá subindo nos... Ah, não, cara Mas vocês entenderam como funciona, né, mano? Ó, esse daqui tá bem facinho A gente vai tentar pular, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, velho, eu tô muito rápido Consegui outra coisa aqui Que, no caso, é a recompensa de 25 E a gente tá indo pra de 50 mil, galera Finalmente, ó Não tá tão difícil Eu tô farmando aqui na Rio Top Ok, galera? Eu tô farmando aqui, realmente, na Rio Top Se eu fosse comprar pro Robux Esse aqui era mil Robux, galera E esse aqui é 700 Robux Eu não quero nem... Mano, não quero gastar 700 Robux nessas duas skins, tá ligado? Eu vou claramente pegar de graça Beleza? Tô quase conseguindo aqui de 50 mil Ih, 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 ih Tô quase conseguindo Ó, 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 ó 50 mil, cara GG Consegui aqui o prêmio de 50 mil Mano, o que que é isso aqui, doido? Serião O que que é isso daqui? Ah, eu posso... Nossa, da hora demais Eu posso tá carregando mais Pets e Trails agora Que top Isso aqui é top, hein? Beleza, galera Olha só A gente tá, literalmente, com 144 mil presentes, velho Já tô há muito e muito tempo farmando, velho Na moral, não aguento mais, galera Não aguento mais farmar Eu tô fazendo essa pista aqui, ó Como vocês podem ver Eu faço assim Aí eu pego Já venho pra cá Já venho pra cá Já ando nessa pista aqui, tá ligado? Realmente eu tô fazendo uma... Uma opção muito e muito top E, cara, conseguimos aí 150 mil presentes E conseguimos aí O Birthday King Sonic, cara Que top, tá, gente? Vamos lá, então, equipar ele Porque, velho Olha só O Birthday King Sonic A gente conseguiu aí, tá? Ele é lendário Novamente, beleza? Então a gente vai tá selecionando aqui Vamos dar uma olhada nele aqui Beleza, galera? Olha só que top, cara Ô, da hora Gostei pra caramba, tá? Ele tem uma coroa, beleza? Como você pode ver, ó Muito e muito massa aí O Sonic King, tá? Top demais, galera Olha só Agora, mano A gente vai ter que farmar mais e mais ainda Pra o último Sonic Que, no caso, é o BB lá Muito louco Que eu não aguento mais, galera É sério Eu tô farmando aqui há muito tempo Eu não sei se tem outra forma, cara Porque tem até aquele tornado lá muito louco Eu ainda tenho que saber pra que serve aquele tornado Tá ligado? Mas provavelmente não serve pra nada não, mano A gente vai ter que se virar Pegando aqui esses presentes mesmo Beleza, gente Depois de muito e muito tempo Farmando Cara Tô com 245 Eu tô mais ou menos A uma hora Farmando esses negócios, velho Na moral, velho Sempre é assim, gente Cara Se eu souber de alguma dica Eu posso estar trazendo pra vocês Tá, gente? Mas, infelizmente Tiraram aqui O encantamento de event Mano Quem pegou Pegou Tá ligado? Eu ensinei pra vocês, mano Então Quem pegou Pegou E, mano GG, tá ligado? Mas eu nem sei se isso aqui tá dando bom Tá, galera? Não sei se isso aqui Tá ajudando, tá? Mas vamos lá, né? Falta 5 mil Apenas, tá? Eu tô fazendo sempre essa pista aqui E eu tô conseguindo Beleza? Tamo com a skin do... Do Sonic King Por enquanto, tá, gente? E aí a gente já já vai tá conseguindo Aê! Consegui, na verdade Nossa Foi muito rápido, galera Foi muito rápido Olha só Clássico Sonic, mano Na moral, gente Vamos testar essa skin aqui, velho Na moral Eu tô muito e muito curioso, tá? Porque, olha só Mano O Sonic é literalmente um gordo, cara É um Sonic gordo Vamos ver esse Sonic Mano Olha isso aqui Vamos ver Até lagou o negócio Que que é isso, doido? Que que é isso? Olha a animação Ô, louco Ô, louco Galera, galera, galera Olha que da hora, mano Olha que da hora Caraca, doido Mano, olha como que ele anda, velho Que massa É como o primeiro Sonic Que realmente ele anda Dessa forma aqui, galera Ó, só com as... As... Mano, as... As pernas, cara Que da hora, mano Caraca, doido Mano Isso aqui realmente é a animação original, tá, gente? Do Sonic Do primeiro Sonic, tá ligado? Caraca Que top, doido Mano Caraca Que massa, doido Gostei pra caramba Desse Sonic Nossa Eu só vou usar esse Sonic Caraca Que top, doido Olha que bonitinho Cara, eu achei esse Sonic Que pequenininho Muito bonito Até porque ele tá com a primeira animação Do Sonic original dos jogos Tá ligado? Cara, achei muito fofinho Mano, esse aqui é literalmente O meu Sonic favorito Esse King aqui Esse Sonic King Cara, olha Como vocês podem ver Eles correm dessa forma aqui Tipo Ninja Tipo Naruto Tá ligado? Mas O Sonic Realmente O fofinho aqui Mano, esse aqui é o melhor Esse aqui é literalmente O melhor, galera Gostei pra caramba Desses aqui Caraca Que bonitinho É isso, gente Mano Vocês tem que deixar Muito e muito like aí, mano Porque Cara Esse aqui É o melhor Sonic Essas uma hora Farmando aqui Realmente Cara Tô satisfeito Eu não sabia que O Sonic ia ser tão bonitinho assim Tá ligado? Mas É isso, gente Qualquer coisa aí, mano Se eu souber De alguma atualização Que seja mais fácil Pra vocês pegarem Eu posso estar trazendo aqui Beleza? Mas por enquanto, gente Aqui na Green Hill Como vocês podem ver A gente conseguiu aí, ó Tornado Fuel Eu não sei o que é esse tornado Comenta aí se vocês souberem, tá? O que o tornado Fuel faz Provavelmente ele sai voando Aquele avião ali Ele sai voando Soltando algumas coisas Mas provavelmente Não é muito importante não, tá? Mas olha que da hora Olha quanto presente Que surgiu aqui, velho Que massa, tá? Mas então é isso, gente Quem aí gostou do vídeo E se eu ajudei vocês Compartilha Deixa o like E se inscreve no canal, beleza? Então Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau, tchau Olha o Sonic fofinho Olha o Sonic fofinho Oh, oh, oh Oh, oh Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Obrigado.